TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Mais um ano aqui uma iniciativa da Associação Empresarial de Cascais, que tem vindo até aqui à Bahia, captando também e apoiando muitos dos seus associados. E por isso, num fim de semana que vai estar extraordinário, nada melhor também do que vir aqui à Bahia, ao Stock and Fashion Market aqui de Cascais, e ter a possibilidade de desfrutar não só as nossas belezas, mas também dar algum apoio, neste caso também ao comércio de proximidade e à Associação Empresarial de Cascais. Este ano com um figurino um pouco diferente no que diz respeito ao desfile de moda, porque entendemos que devíamos mudar este conceito, e nada melhor do que fazer uma paragem durante um ano, para no ano seguinte então entrar com um novo conceito. Em relação à parte dos expositores, a situação mantém-se exatamente igual, estamos a falar de uma área de 800 metros quadrados, com cerca de 52 stands, 35 expositores, porque há expositores que têm mais que um stand, e continuamos de facto aqui com a particularidade de estarmos na Bahia mais bonita do mundo. E isso de facto é uma mais-valia, porque estamos numa zona onde as pessoas vêm por excelência, e dessa forma conseguimos trazer para aqui, para este espaço comercial, uma dinâmica que é aquilo que se pretende. Qual é o critério? É assim, nós damos sempre uma preferência aos empresários de Cascais, como fundo para poderem vir aqui expor e fazer as socagens dos seus produtos, mas também damos a possibilidade a empresas de fora virem conhecer a realidade de Cascais. Com isso já conseguimos que alguns comerciantes de fora daqui da zona conhecessem esta realidade, gostassem, se tenham já instalado em Cascais. E essa é de facto para nós também mais uma alegria e um ponto que vai de encontro aos nossos objetivos. São três dias importantes de alguma área que queira destacar? É assim, obviamente que a roupa tem sempre um destaque grande. Temos aqui todo o tipo de roupa, desde o casual ao formal, a roupa mais desportiva para homem, senhora, jovem, criança, sapatos, mas também temos outras vertentes, temos a homenagem, temos a bijuteria de autor, temos religioaria, temos óculos, enfim, temos mais uma série de variedade de produtos. De facto as pessoas podem encontrar aqui e a preços muito simpáticos, de facto aquilo que pretendem. Este evento não era possível sem os apoios institucionais? Sem dúvida a Câmara Municipal de Cascais apoia este evento desde a primeira hora e tem sido de facto a única forma de podermos levar, de podermos andar para a frente com este evento, porque de facto é um apoio institucional importante. Temos também aqui uma área de exposição de automóveis. A Bolaracar nos permite também dinamizar o outro lado da estrada, junto ao Hotel Bahia e desta forma conseguimos também ter mais uma valia neste evento. Esta reportagem contou com o apoio de...